Na última vez em que esteve no octógono do UFC, Rodolfo Vieira vivenciou aquela que considera a pior noite da sua vida. Contra Antônio Hernandes, que no papel parecia ser a sua luta mais simples até então no Ultimate, o campeão mundial absoluto de Jiu Jitsu entrou extremamente nervoso, drenou a própria energia com tanta adrenalina, apanhou bastante em pé e acabou finalizado. A derrota foi tão dura e impactante que das duas uma, ou serviria de combustível para dar início a uma revolução dentro da sua carreira no MMA, ou o devoraria, representaria o início do fim para o Rodolfo na modalidade, afinal, no Jiu Jitsu ele ainda é realeza e tem muito mercado no circuito da luta agarrada. Pois bem, na noite desse sábado, quase cinco meses depois, Rodolfo voltou e mediu força com o americano Dustin Stolfus, cujo forte é exatamente o wrestling e o Jiu Jitsu e entrou no Ultimate pelo Dana White Contender Series. Ele tinha perdido a estreia contra o Carl Dalkaus e ontem era zebra na proporção de dois para um, dadas credenciais do Rodolfo. Confesso a vocês que achei o início promissor, fiquei muito bem impressionado com a nova postura do Rodolfo, que tinha no córner o veteraníssimo Juan Jucão Carneiro. Zero pilha de nervos, tranquilo, sem afobação e sem se jogar desesperadamente nas pernas do adversário nos primeiros segundos. Ele até disse essa semana em entrevista ao site MMA Fighting que trabalhou muito a parte da ansiedade com um psicólogo, o que é excelente. E que na última luta também entendeu que aguenta apanhar, sofrer, que não será nocauteado com qualquer golpe. É aquele velho papo de que a derrota pode ser uma grande professora, de tirar uma lição importante do sofrimento. Rodolfo, então, entre parênteses, é verdade que contra outro grappler teve a sua melhor atuação em pé em nove lutas profissionais. Seu jab de canhota entrou bastante, inclusive fechou um dos olhos do adversário, alguns diretos também, a guarda estava sempre alta. A movimentação, a parte da evasão, melhorou bastante, né? Não o vimos virando alvo fixo quando o adversário tentava suas incursões. E vale notar que o Dustin tem nove anos de MMA e o Rodolfo apenas quatro, até com o Dwayne Ludwig, o americano já treinou. Com tudo isso dito, foram quase dez minutos de kickboxing. Nesse período, Rodolfo tentou uma única queda, que até converteu bem. Mas como o adversário levantou rápido, ele não tentou mais. O ponto aqui é que depois a gente ficou sabendo que estava um a um nas papeletas dos juízes. Mas assistindo a luta, não tinha como saber. Os rounds foram muito apertados, inclusive vigente marcando dois a zero Dustin. Não concordo, tinha marcado um a um, mas era possível, até porque nesse recorte, Rodolfo absorveu 67 golpes e aterrissou 49. E se esse pior cenário fosse o caso, o Rodolfo não conseguisse a finalização no terceiro round, ele teria perdido a segunda consecutiva. Eu saquei que a estratégia era deixar a queda para o final, para ganhar mais quilometragem em pé, ficar mais confortável dentro do octógono e não se drenar no início. Mas entenderam o risco que ele correu? Até porque quando se empenhou em quedar, o fim veio rápido. Dustin caiu e desesperado levantou de qualquer jeito, dando as costas. Rodolfo mochilou contra a grade, aplicou aquela pressão desumana que a gente conhece bem no pescoço do rival e aí não teve jeito, o cara já caiu no chão batendo. Na entrevista pós-luta, Rodolfo admitiu que demorou demais para investir na queda, mas que o aprendizado foi bom e importante. De acordo, em primeiro lugar, deu certo e com o resultado não se discute. E também é o que sempre disse aqui no canal, desde quando o Rodolfo anunciou que migraria para o MMA, me perguntam, vai ser campeão do UFC? Já tem condição de vencer um top 5 do mundo? A resposta é calma gente, ele está só iniciando a jornada numa nova modalidade e vai precisar de anos para desenvolver. E a jornada é assim mesmo, cheia de altos e baixos, vitórias e derrotas e muito aprendizado. Hoje o Rodolfo demonstrou uma clara evolução, é para ficar feliz e ponto final. Agora, se ele estiver procurando o próximo passo, e sei que se trata de um perfeccionista que se cobra bastante, acho que o objetivo aqui passa a ser encontrar um bom meio termo. Não precisa partir para a queda em segundos, mas também não precisa esperar passar 10 minutos, rolar os dados dessa forma e entrar no modo tudo ou nada, faltando poucos minutos. Porque hoje até deu certo, mas podia não ter dado. Então é buscar o que os americanos chamam de sweet spot, o ponto certo. Em que ele tem a trocação para confundir, usar o benefício da dúvida a seu favor, machucar, usar fintas, mas não vira um lutador de kickboxing. Ir mesclando, emendando uma sequência ou outra naquele que vai sempre ser o carro-chefe, a luta agarrada. E aí, num misto de calma e persistência, vai afogando os adversários em 100kg de pressão com mais facilidade. Acho que o melhor exemplo é o próprio clã do Daguestão. Na luta principal, a gente viu que o Islamahashev não entrou desesperado pela queda. Trocou com o brasileiro Thiago Moisés o primeiro round inteiro, mas quando a oportunidade da queda ou de encurtar para o clinch apareceu, ele logo aproveitou. É esse tipo de maturidade e de entendimento que o Rodolfo precisa buscar para o futuro. E esse Rodolfo Vieira será extremamente perigoso para qualquer um. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a terceira vitória do multicampeão jiu-jitsu no UFC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Nesse mesmo Fight Night também rolou vídeo sobre Islamahashev versus Thiago Moisés, a luta principal que vai aparecer aqui do lado assim que o vídeo estiver disponível. E embaixo você confere o falamembro do último sábado, em que falei sobre a possibilidade de ter Dustin Poirier versus Nate Diaz na sequência com o Charles do Bronx encarando outro adversário no peso leve. Pois é. Mas é isso. Só clicar nos dois links aqui do lado. Como sempre, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.